Cairóis, 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 estou te aguardando meu filho, cadê você que não responde, onde te escondes homem, venha e responda aos meus comentários, estou aguardando, já estou contando as horas, já faz mais de 72 horas e você até agora não se manifestou, estou aguardando, me jocas nas suas bochechas e fica na paz de Deus, no precioso nome do Senhor, Jesus.